Música Olá senhoras e senhores, eu sou o Douglas Donato E eu sou o André Curirim E hoje o programa Comediando está na primeira Expo de Paranapanema Se você não vai até Barretos, Barretos vem até você Eu e o André Curirim vamos descobrir o que os cowboys e as cowboias mais gostam do rodeio E também quem consegue ficar 8 segundos no touro Exatamente, bora curtir o rodeio André? Bora! Bora lá! Estamos aqui com a Gislaine Roberta Gislaine, o que você mais gosta no rodeio? O show, o show que é engraçado, animado, eu gosto muito do show A bebida, com certeza Adoro uma bebidinha Uma bebida é daquele jeito Excelente Fala pra nós Eliel, o que você mais curte no rodeio? De tudo O invento, o invento aqui O invento aqui As montarias Graças a Deus o prefeito aqui Não entendi foi nada E você Sapé, o que você mais gosta no rodeio? Rapaz do céu, eu gosto da boiada E as manharadas, andando um pra cima e pra baixo também As boas das aoiadas As comidas também, as bebidas Você gosta de uma comida? Ô, sai fora Tá aí, complicou já, né? Quando ele bebe, ele diz que me ama João Francisco, deixa eu te perguntar, campeão O que você mais gosta no rodeio? A montaria e os shows Vitória, o que você mais gosta no rodeio? Gosto de beber, gente E você, Nicole, o que você mais gosta? Eu gosto de beber e ficar com os boys Ah, essa já vem com uma meta Sim, pode ter certeza Estamos aqui com o Marcelo Augusto Fala pra nós, Marcelão O que você mais gosta no rodeio? Ah, eu gosto de beber Você não gosta? Eu? Eu gosto de todinho Três, dois, um Estamos aqui com a Marisa Leonel Que já tá tomando um bombom, hein, Marisa? Dois dedinhos Sim O que você mais gosta no rodeio? Os parques Você adora o parque? Sim Aham Sim Juliano Pedroso Curtiu o seu peloso Fala pra nós, quem é? Você já curtiu em uma sofrência aí Chorando por causa de ex? Sim, curti ontem Chorei bastante Bebi bastante Ontem? Ontem Que pena Você já bebeu e já chorou por causa de ex Ouvindo uma sofrência? Eu fui na casa da minha ex ontem Eu dei problema Verdade E como é que foi a recepção? A minha ex chamou o político Esse é o tal do mula Quer mandar uma mensagem de amor pra ela agora? Ex, eu te amo, ó Ó, ó, excelente, excelente Você já bebeu e chorou por causa de ex ouvindo o modal? Eu já bebi, eu já chorei por causa da ex que tá lá em Itatinga Quer mandar um recado pra ela? Um beijo pra você, vida Você sabe quem sou eu E eu sei quem é você Aê, tô vendo que alguém vai pra Itatinga, hein? E você, Nicole, também? Já chorou por causa de ex? Já Até queria bater nele Mas não deu certo E você, Larissa? Você já ouviu aquela sofrência E tomou aquela pinguinha pensando no ex? Até hoje Até hoje Desafio dos oito segundos Manda a pergunta, André Olha lá Soletra Arnold Schwarzenegger Oito segundos Ih, rapaz Putz, cara Vamos lá Fala três frutos que começam com a letra D D D de dado D Ah, agora? Rápido, eu ia ver Vamos lá, vamos lá Tu puta, pega outra Marcelão Fala pra nós em oito segundos você tem Três frutos que começam com a letra D de dado D D D D D Você tá bêbado, né? Vamos lá, Juliano Soletra pra nós em oito segundos Arnold Schwarzenegger Como? Arnold Schwarzenegger H-A Não Não tem H E agora conta pra nós, Alex O que você acha da rainha do rodeio? Tem chance de ganhar? Xoxa Capenga Manca Anêmica Frágil E inconsistente Vou contar um verso Ela vai ser mais ou menos assim Excelente, excelente Vamos lá, vamos lá Cabelo loiro Dos olhos da cor de mel Cabelo loiro Já faz mais de uma semana Cabelo loiro Cabelo loiro Cabelo loiro Dos olhos da cor de mel Viajo porque preciso, voltei porque te amo, bebê Sensacional Quantos segundos você consegue ficar no touro? Os dois De boa De boa Você aguenta os oito segundos em cima do touro mecânico? Um pouco Um pouquinho Uns cinco segundos você aguenta? Sim Aham, sim E você, Sapé Quantos segundos você aguenta no touro? Rapaz, já fui o ex-computador de touro já Agora era queimou Mas já parei bastante e vejo oito segundos já Então você aguenta o touro? Sai fora não E fala pra nós aqui, ô princesa Você consegue ficar quantos segundos no touro? Manda o touro que a gente vê Caralho, o maluco é brabo Você aguenta oito segundos em cima do touro? Ah, eu fazia a minha pergunta de você Você aguenta? Depende do touro Ah, ia saber a mesma coisa Tudo errado essas perguntas E agora, pessoal, um momento muito especial A cantada do André Curirinho Vai lá, André Marisa, você conhece o Bom Pedreiro? Não Pra gente construir a nossa relação? Que lindo, cara! Achou bom ou achou ruim? Bom Bom? Merece o seu lio? Eu tô precisando comprar lâmpada Quantas lâmpadas você acha que eu vou precisar? Pra ficar bem claro que eu quero te ver já Vamos lá Merece o seu lio ou não? Sim Vai lá, vai lá, seu lio, seu lio Ana Paula, seu pai é dono da Gol? Como é que ele fez pra ter um avião desse em casa? Merece o seu lio? No rosto No rosto, no rosto, vai lá Aê Eu tô precisando comprar lâmpada Quantas lâmpadas vocês acham que eu vou precisar? Uma só Uma só já vai ser o suficiente pra ficar bem claro que eu quero beijar vocês? Sim Merece ou não merece o seu lio? Merece Emoção, né? E se você aí de casa gostou do nosso look? Gostou desse chapéu maravilhoso e essa cinta maravilhosa? Aonde é o lugar, André? É da loja Vitrine do Cowboy É uma super loja que tem tudo da moda country Exatamente, sigam eles aqui no Instagram E um agradecimento pra Vitrine do Cowboy Obrigado, Vitrine Estamos aqui com a dupla Bruno e Barreto O que vocês mais gostam do rodeio? Mas eu, sinceramente, gosto bastante de ver as montarias em topo E você, meu querido? O que você mais gosta no rodeio? Eu também gosto de ver as montarias, né? Mas o mais bom do rodeio é o show do Bruno e Barreto, né? Com certeza E perguntar agora pra dupla Vocês já choraram e tomaram aquela brava por causa de amor? Várias, né? A gente passava aquele aperto amoroso E, ó, ia pra festa, encaixar, se chorar E, com certeza, corno e rastar o chifre no chão Que pena Eu acabei de ficar mais de 10 segundos ali no Toro Mecânico Vixe, dá! Eu quero ver, nós saímos daqui, nós vamos lá pra conferir Nós vamos lá, nós vamos lá As luzes tão piscando, Juquipox tocando Com Bruno e Barreto e o Papa quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, big foguete Voltando à programação normal E hoje tem estreia, André Curirim Estreia do quê? Estreia de um quadro novo Você se lembra quando você era criancinha Que tinha um programa Numa televisão aí que eu não posso falar o nome Porque é concorrente É concorrente da nossa altura Que era alguma coisa repórter, lembra? Que era alguma coisa repórter Lembro Que tinha uma vinhetinha e tal E falava sobre a vida de vários animais Várias coisas pelo mundo afora Lembro, lembro Pois então, agora nós temos o comedião do repórter Oh, não acredito E você sabe o que a gente foi investigar, André Curirim? O que a gente foi investigar? Os monges de Avaré Monges? Você conhece o monge de Avaré? Você disse monge? Eu disse monge Iluminados Iluminados Renunciados Não sei o que isso significa Consagrados Isso sim, com certeza Gente Eu e o André Curirim Fomos atrás para descobrir Onde moram os monges O que fazem Do que se alimentam Onde vivem E como se reproduzem Tudo isso hoje No Comediando o Repórter Roda a vinheta Estamos aqui no Horto Florestal Na cidade de Avaré Para conhecer os monges que moram aqui O que fazem? Onde vivem? Como se reproduzem? Tudo isso hoje no Comediando o Repórter Bora Estamos aqui com a Dona Valkyria Que gosta dos monges Dona Valkyria A senhora conhece os monges? Sim, conheço Eles são muito gentis E eles sempre te tratam muito bem Você gosta deles? Gosto Eles são muito gentis E só falam coisas boas Estamos aqui com o senhor Diniz Veterano da polícia Moro há muitos anos em Avaré E o senhor também conhece os monges? Com certeza E o que o senhor mais gosta dos monges? Rapaz, bastante coisa E o senhor acha que ele sempre leva uma palavra de sabedoria para os mais jovens? Com certeza Eles são os sábios? Bastante Filósofos? Também Podemos dizer que eles são os iluminados? Por Deus Estamos aqui com o Henrique e Felipe De acordo com a nossa produção São Gêmeos Para saber o que eles acham dos monges Você é o Henrique ou o Felipe? Felipe 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 E assim, como são os monges para você? Ah, eles são o cara da paz Sempre que há alguma desavença eles resolvem no diálogo Sempre passam uma boa imagem para todo mundo E vocês acham que eles são uma imagem positiva para os mais jovens? Muito positiva Só uma boa influência para os jovens de hoje em dia Então os monges são uma referência boa para o jovem? Muito boa Muito boa Estamos aqui com essas duas lendas espirituais da cidade de Avaré Los Monges Você é o? Eu sou o Joseph E você é o? Jeremy Jeremy, perfeito E o que vocês estão fazendo aqui em Avaré? Qual é a missão de vocês? Nossa missão é evangelizar Trazer a paz A paz no coração das pessoas O amor fraterno e eterno para todos Não, isso não é pirâmide, rapaziada A gente vai pegar para dois Que passa para quatro Que passa para oito E todo mundo ganha dinheiro É muito fácil É rentável Estamos aqui com o Cleitinho Que estava relatando para a gente, né Cleitinho? Há quanto tempo você conhece os monges? Ai, desde bem pequenininho Nossa, eles me viram crescer E qual que é o papel, Cleitinho Dos monges na sua vida? Foi um papel crucial Se hoje eu sou o que eu sou É por causa deles Eles ajudaram você a se encontrar Ai, muito, muito, muito Nossa produção trouxe para a gente Que vocês estão procurando algo Aqui em Avaré Sim, na verdade Nós somos quadrigêmeos Nos encontramos há pouco Mais de um ano E estamos tentando achar Nossos dois outros irmãos Cada um foi criado no monastério Num lugar do mundo Por isso que a gente criou O nosso canal no YouTube Los Mons de Show Para justamente tentar encontrar Essas outras duas figuras Da nossa vida E como é para vocês Abdicar dessa vida mundana Abdicar de toda luxúria De toda riqueza E viver sem nada Como é que é isso para vocês? Você tem que alcançar a paz O nirvana A paz espiritual Você tem que se completar, certo? É a busca de todos nós Muito bonito, muito bonito Muito bonito Pessoal, a gente está aqui com a Tiffany Ela me parou aqui Querendo dar entrevista Segundo ela Ela conhece os monges E o que você tem para falar Dos monges, Tiffany? Ai, gente Eu adoro eles Eles são sensacionais E eles sempre te tratam muito bem Respeitam você como mulher? Ah, não É verdade O que eu mais gosto deles Douglas É que eles são puros Sabe? Eles não tem malícia Entendeu? Eles são cheios de castidade E pureza Por isso que eu gosto deles Eles são puros E assim Eles não são nada machistas Com você? Não Jamais Eles me respeitam como mulher Entendeu? Ah, eu acho isso maravilhoso Então muito obrigado Pelo seu depoimento Tiff Ai, de nada Eu que agradeço E o que vocês fazem Para relaxar? Na verdade A gente tem o nosso próprio ritual Que é um chá santo O pessoal costuma falar Que é daime Parecido com daime Mas não São folhas diferenciadas E a gente tem o nosso próprio gelo Que é o gelo dos monges Com esse gelo A nossa bebida Ela fica abençoada E a gente consegue encontrar Nossa paz interior Perfeito Incrível E para quem quer encontrar Essa paz interior Vocês comentaram do chá Que vocês tem, né? Para quem está querendo Procurar essa paz Como é que faz? Mostra para nós Como funciona o gelo dos monges Bom, e esse foi O gelo dos monges E esses foram os monges Da cidade de Avaré Sempre trazendo uma palavra De afeto e sabedoria Para a população Esses dois missionários Iluminados Que vieram nos mostrar Os perigos dos sete pecados capitais Exatamente Acompanhe O Comedião do Repórter Até a próxima Tchau Tchau Tchau